Oi pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto. A Giovanna Alparone está ensaiando a dança pra festa de 15 anos dela. Antes de ver como vai ser, deixa um likezão no vídeo se você gosta de ver a Gi. Comenta aí embaixo e se inscreva aqui no canal. Aqui você tem vídeos novos todos os dias. Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo novidade. Gente, minha festa finalmente agora tá realmente chegando. Faltam 4 dias e a cada dia que faço eu fico mais ansiosa. É, porque tá tudo começando a chegar aqui em casa. Inclusive hoje também chegaram mais algumas coisinhas, vou mostrar agora pra vocês. Ontem eu tava com o Canedo fazendo a abertura de pista. Cara, fui na roupa hoje e meia ficou puxando lindas, 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 lindas. Eu já vou pegar a segunda, que vão ficar prontas já. E cara, sério, eu tô muito feliz, eu tô muito ansiosa pra chegar logo o dia. E é isso. Ai, tô nervosa.